Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um trabalho de abdominal na barra fixa. Se vocês já vêm fazendo esse exercício, eu vou passar alguns detalhes para intensificar mais ainda o trabalho da musculatura. Se você ainda não faz e vai iniciar esse trabalho, vou passar todas as dicas aí para que você atinja o seu resultado esperado. Então pessoal, o trabalho de abdominal na barra fixa não é simplesmente se pendurar e levantar o joelho, levantar as pernas à frente. Você tem que ter uma consciência corporal muito grande. Para isso é importante que você contraia bem o seu abdômen no momento que você está fazendo esse movimento. Evitando assim que faça o balanço. Fazer de forma lenta, que faça a contração devagar, a fim de não fazer esse balanço na barra. Se pendurar na barra, pessoal, é muito comum que as pessoas façam a elevação do joelho e balancem na barra. Por que isso acontece? Porque você não está ativando de forma adequada o seu abdômen. O movimento tem que ser de forma lenta, contraindo, jogando o umbigo para dentro, contraindo bem o abdômen. De forma que você levanta devagar a perna, abaixa devagar e evite esse balanço. Então o movimento inicial seria levantar, baixar. Levantar, baixar. Outra coisa importante é você tentar manter contraído o abdômen e a hora que você sobe o joelho, você solta o teu ar. Então, respirou. Aí pessoal, como eu estou falando aí em todos os vídeos, quase eu comento sobre a questão da importância da respiração. Principalmente para fazer o abdominal, tem aí, né? Clica aí, tem um vídeo já no canal sobre a parte de abdominal e a importância da respiração. Outra coisa, nesse exercício, a musculatura mais envolvida vai ser o teu abdômen. Porém, você vai ter um trabalho muito grande de flexor de quadril. Inclusive, se você faz um movimento restrito, onde o joelho não sobe até a linha do quadril, ele está mais ligado à parte dos flexores do quadril, retofemural, ilho pessoas. Esses músculos vão ser mais exigidos. Para você jogar totalmente no abdômen, você tem que manter a contração, jogar o umbigo para dentro, fazer uma leve curvatura na tua coluna lá, para puxar o quadril para frente. Depois de superado essa fase, você pode tentar com as pernas esticadas também, que se torna um pouquinho mais, uma tensão maior, um pouquinho mais pesado o exercício. Aí você vai fazer a flexão no joelho, você pode fazer uma joelho flexionado, outra perna estendida, outra joelho flexionado, sempre de forma lenta, para que você ative a musculatura, contraia bem o abdômen e não balance. Tá bom? Então, essa seria uma nova forma de você fazer e deixar mais difícil o seu trabalho de abdômen na barra fixa. Também existem outras variações, você pode trabalhar fazendo a flexão aqui, a extensão da perna, pode fazer uma perna, trocar outra perna. Você pode também fazer de forma lateral, para trabalhar também os oblíquos, um pouquinho com mais intensidade, vai fazer lateralmente, joga o joelho flexionado, lateralmente. Aí um trabalho que se torna um pouco mais difícil, porém não vai ficar só focado no abdômen, também tem muito trabalho de dorsal, costas e outros músculos envolvidos nesse movimento, é levar a perna até em cima. Pode trabalhar reto ou trabalhar na lateral, para trabalhar o oblíquo também. Então seria esse movimento assim, ó. Estendida, em cima, estendida, até o lado, estendida, até o outro lado. E assim você vai fazendo a montagem da tua série de treinos. Certo, pessoal? Então, essa foi mais uma dica. Espero que tenham gostado. curta aí, compartilha para quem já faz esse treino ou pretende treinar aí para melhorar a qualidade deles. Tá jóia? Obrigado. Tchau. Obrigado.